The Witcher 3 em mídia física para todas as plataformas, já disponível na MC Presentes. E na PSN Games BH você encontra jogos em mídia digital para Play 4, Play 3 e Xbox One. God of War Ascension, ou God of War Ascensão, já que esse é o primeiro game dublado em português da série, né? Enfim, esse game saiu em uma época onde praticamente todas as produtoras de games decidiram lançar prólogos de suas franquias. Por exemplo, em 2013 tivemos Gears of War Judgment, Batman Arkham Origins e God of War Ascension. E sim, todos eles foram considerados inferiores aos jogos principais de suas franquias. E sim, novamente, todos eles apostaram mais no multiplayer do que na campanha em si. God of War Ascension é o primeiro na cronologia da saga, e embora sua campanha não seja tão épica quanto a dos jogos anteriores, ela é muito divertida e inclusive mostra o lado mais humano de Kratos. A história é contada através de flashbacks, onde após se tornar o fantasma de Esparta, Kratos passa a não saber diferenciar ilusão de realidade, coisa que três irmãs conhecidas como as Fúrias estavam tramando. Elas estavam fazendo isso, pois Kratos havia quebrado seu pacto com Ares, o deus da guerra, ao se negar a continuar servindo a ele. As Fúrias são divindades que punem aqueles que quebram suas promessas, e por isso estavam torturando Kratos. Após receber uma ajuda de um personagem curioso chamado Orcus, Kratos parte uma jornada para matar as Fúrias e acabar de vez com as ilusões. A história é uma das mais simples da saga, e infelizmente acaba sendo confusa pra caramba devido aos inúmeros flashbacks. O jogo é apresentado quando Kratos está quase vencendo as Fúrias, e vai voltando no tempo para mostrar como e por que ele conseguiu tal feito. E isso é muito confuso, pois os flashbacks duram tempo demais, e de repente tudo volta ao momento atual onde Kratos está enfrentando as irmãs. Aí você fica tipo assim, o quê? Como? Onde? Por quê? Ah, pode crer, era um flashback. Kratos se esforçou para lembrar as semanas antes de sua prisão. A história é até legalzinha, mas os personagens passam longe de serem tão carismáticos quanto os outros jogos da série. Kratos ainda não é o anti-herói enfurecido que amamos, pois ele está se tornando esse cara doidão. E esse é, de longe, o jogo mais sentimental da saga, e que vemos pela primeira vez o lado humano e até mesmo o bom de Kratos. E devo admitir que isso é bem legal. Os gráficos são espetaculares e fazem jus à saga, sendo ainda melhores que o do terceiro game. Os cenários são lindos e a ambientação é de cair o queixo, com locais interessantes de explorar e observar os detalhes. E falando em detalhes, é possível ver até os poros da cara do Kratos. PQP, aprende aí nova geração! O verdadeiro diferencial da campanha é que essa é a primeira vez que o gameplay tem uma mudança significativa. Enquanto nos outros jogos da série, os combos eram sempre os mesmos, mudando apenas os especiais, aqui temos um novo sistema de sequências. O clássico combo do quadrado, 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 é quadrado, também tem o quadrado e o quadrado, não está mais disponível desde o princípio, tá? Pra ativá-lo, é necessário encher uma barra de raiva, podemos assim dizer. Você enche essa barra batendo nos inimigos sem apanhar. Antes de enchê-la, Kratos tem apenas um combo básico de uns 4 golpes. Isso dobra o desafio, porque praticamente em toda batalha é necessário tomar cuidado pra não receber golpes e encher a sua barra de raiva, tornando assim os seus ataques muito mais eficientes. Outro sistema adicional que muda a estratégia nas lutas é o fato de você ter 4 tipos de poderes diferentes na sua espada principal. Todos sabem que a lâmina do caos de Kratos é coberta por fogo, mas em Ascension ela pode ser coberta por gelo, raios e até almas do submundo. Isso porque, ao invés de dar novas armas ao jogador, o jogo te dá novos poderes à sua espada padrão. Isso muda alguns combos e até mesmo a estratégia pra enfrentar diferentes tipos de inimigos. O legal é que, quando a barra de raiva a enche, cada poder tem a sua própria, podemos dizer, apelação. Sim, sim, apelação mesmo. Por exemplo, com a barra de raiva cheia, a espada de fogo causa explosões ao fazer combos com o triângulo. A de almas faz várias mãos de demônios saírem do chão, enquanto a de gelo deixa os inimigos mais lerdos e a de raios triplica os seus combos, estunando os oponentes. Além disso, ao fazer upgrades nessas espadas, nesses poderes, você libera outros poderes especiais que gastam mana ou raiva. Eu particularmente adorei esse sistema e confesso que eu nem senti falta de outras armas, como é de costume na saga. Mas mesmo com a apelação das espadas, o jogo é bem difícil. Ou melhor, um dos mais difíceis da saga. Aqui a maioria dos inimigos ou defende ou esquiva de grande parte dos seus golpes, o que te obriga a se acostumar com cada um deles. Até mesmo os oponentes mais simples acabam por encher bastante o seu saco. E alguns trechos da campanha chegam até a ser irritantes. Lá pro fim do jogo tem um tal de desafio de Arquimedes, que de tão difícil que era, os produtores lançaram uma atualização só pra facilitá-lo. Aqui o bagulho é hardcore, meu filho. Mas ainda assim, eu acredito que se o sistema de luta fosse igual ao dos jogos anteriores, o jogo seria bem mais fácil. Parte da complicação aqui se deve ao fato desse novo sistema, que é mais complexo e requer mais da habilidade do jogador. Por outro lado, eu não achei os chefes muito difíceis não, viu? E isso pra mim foi até um pouco decepcionante. E esse também é um dos jogos da saga que mais contém puzzles ou quebra-cabeças. O legal é que todos são bem diferentes. Alguns requerem manipulação do tempo, outros o uso de magias e outros a porra toda junta. São bem inteligentes e desafiadores. Por fim, devemos lembrar que o jogo está dublado em português do Brasil, e a dublagem do Kratos, feita com a voz do Ricardo Juarez, o eterno Johnny Bravo, está sensacional. A voz de outros personagens até que se encaixam bem, mas o erro dessa versão nacional está no acabamento. Grande parte das falas estão sem sincronia labial quase nenhuma. E uma coisa que me incomodou muito é o fato do volume das vozes estarem baixos demais. Eu disse baixos demais. Tão baixos, mas tão baixos, que eu tive que abaixar o volume geral do jogo de 100 pra uns 40, e mesmo assim ter dificuldade pra ouvir as falas, que estavam no volume máximo, hein? Ainda bem que hoje em dia isso dificilmente acontece, né? Problemas de 2013. E como eu disse no começo do vídeo, esse é o primeiro God of War que tem um multiplayer online. Ao começar a jogar, você pode escolher um deus do Olimpo pra ser o seu guia, e a sua escolha vai mudar seus poderes especiais e equipamentos durante a jogatina. Dentre eles temos Ares, Hades, Zeus e Poseidon. Após escolher, você passa a modificar seu personagem. Existem diversas armaduras, capacetes, ombreiras, poderes e armas pra você escolher. Cada um tem um valor específico de vida, proteção, ataque, etc, etc. Clássico de RPGs e jogos online mesmo. E aí você vai jogar e o... A princípio é tudo muito confuso, porque tá todo mundo se batendo loucamente, você não sabe quem tá apanhando ou quem tá batendo, todo mundo voa pra tudo que é lado, e pra piorar, a câmera é um tanto quanto distante dos personagens. O que complica ainda mais a vida dos seus belos olhinhos de noite serena. Ainda bem que tudo é uma questão de se acostumar mesmo. Depois que você pega a manha, o jogo fica até viciante. Principalmente quando você manda uns combos muito loucos nos seus oponentes. Os modos são praticamente iguais, porque todo mundo só se preocupa em se estapear mesmo. Mas existem diferentes objetivos, como dominar pontos do mapa, matar um NPC pra ganhar partida, pegar orbs pra somar mais pontos, etc, etc. Realmente é um multiplayer que, se você se empenhar, acaba sendo bem satisfatório. Mas não é nada revolucionário não, viu? Portanto, podemos dizer que God of War Ascension tem uma das campanhas mais desafiadoras da saga. Porém, muito curtinha e com história e chefes simples até demais. Em compensação, existe o multiplayer, que, pra quem gosta de jogar online, é claro, é uma ótima adição. Eu já não gosto muito. O pacote completo pra mim vale um 7. A campanha é desafiadora, mas não apresenta momentos nem personagens marcantes. Além de ser bem curtinha, como eu já disse, e a história confusa pra caramba com seus inúmeros flashbacks. Já o multiplayer não apresenta nada de revolucionário, como prometeram na época, e basicamente não tem estratégia, a não ser o puro esmagar de botões. Claro que existem macetes e tal, mas 90% dos embates são resolvidos no quem apertou primeiro. E é por isso que a minha nota pra ele é um 7. God of War Ascension é um bom jogo. Ainda mais pelo precinho bacana de hoje em dia. Tem lugar que lacrado tá custando uns 50 conto. Então, agora, né, que terminamos a análise, de volta pro multiplayer. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do seu gostei, favorito, compartilhe. Inscreva-se no canal pra continuar acompanhando aí os vídeos de God of War, seção spoiler que eu contei a história. Não esquece de conferir a seção spoiler que eu fiz do Ascension, contando toda a história dele pra vocês entenderem direitinho. E também de ver a entrevista que eu fiz com o dublador do Kratos, o Ricardo Juarez. Sim, eu fiz uma entrevista com ele muito divertida. Não deixe de assistir aí, tá bom? Acompanhe as parceiras do canal, compre seus jogos em mídia física na loja MC Presentes e em mídia digital na loja PSN Games BH. Me acompanhe aí nas redes sociais, pelo menos no Face, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e aqui foi o Cidão do Game. E aí